Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre energia e quantidade de movimento. E nesta aula nós vamos aprender que partículas com massa de repouso nula também podem possuir energia e quantidade de movimento, que é o caso dos fótons que nós estudaremos no próximo capítulo. Para ilustrar esse assunto, vamos considerar um referencial R e um corpo de massa M que se move neste referencial com uma velocidade U. A energia total deste corpo pode ser escrita como o produto entre M e a velocidade da luz ao quadrado, como nós vimos na última aula. A quantidade de movimento do corpo é igual ao produto entre a massa e a velocidade do corpo neste referencial. Elevando estas duas expressões ao quadrado, nós temos E² igual a M² vezes C⁴. E elevando a expressão de baixo, nós temos Q² igual a M² vezes U². Vamos multiplicar toda a segunda expressão por C² e fazer a subtração. Fica assim, E² menos C² vezes Q² igual a M² vezes C⁴ menos M² vezes U² vezes C². Agora, nós vamos modificar um pouquinho o membro da direita desta equação, colocando M² e C⁴ em evidência. aqui nós temos 1 e para aparecer C⁴ nesse último membro, nós precisamos multiplicar por C² e também dividir por C² para não modificar a expressão. No final das contas, fica assim, M² vezes C⁴ que multiplica 1 menos U² sobre C². C². Nós já vimos na última aula que M é igual a M⁰ sobre raiz de 1 menos U² sobre C². elevando os dois lados ao quadrado e isolando M² e isolando M², fica assim, M² que multiplica 1 menos U² sobre C². C². E, por isso, é igual a M². Esta expressão também aparece aqui do lado, é só trocar a posição do C⁴. Coloca o C⁴ aqui. Este termo todo é igual a M₀². reescrevendo a nossa expressão, nós temos E² menos C², que é igual a M₀ vezes C², tudo elevado ao quadrado. Isolando E², fica C² vezes Q² mais M₀C² elevado ao quadrado. Agora, vamos voltar na situação em que o corpo tem massa de repouso nula, ou seja, M₀ é igual a zero. Sobra E² igual a velocidade da luz ao quadrado vezes quantidade de movimento ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, nós concluímos que a energia é igual à velocidade da luz vezes a quantidade de movimento. Conclusão, um corpo que tem massa de repouso igual a zero, também possui energia e quantidade de movimento. É isso aí. Na próxima aula, a gente faz um exemplo para fixar esse assunto. Um grande abraço e até logo! Tchau! Tchau!